Com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política. Regado a um bom café! Sete horas e quarenta e quatro minutos e ele já está aqui na bancada do Jornal da Cidade. Claro, pra falar de política, Mário Flávio. O primeiro assunto aqui do nosso jornal, né, do momento político, é que a governadora Raquel Lira se reuniu com prefeitos da região metropolitana do Recife. E as pautas são pautas que interessam, né, os municípios lá daquela região. Não é isso, Mário? Bom dia pra você, bem-vindo. Olha, Rodrigo, bom dia, bom dia pra você, pra Laís, pra Bel, pra o nosso PMDB, o Nel Vinícius. Olha, a gente, Raquel, iniciou uma série de encontros, né, que lembra muito, como eu disse ontem aqui, o que Eduardo Campos fazia lá atrás, né, só que eram agendas que ele fazia, que ele fazia, né, replicando a chamada Agenda 40, né, que eram encontros regionalizados. Ele ia por várias regiões do estado, a Grécia, as Matas, né, e aí ia ouvindo as sugestões dos prefeitos e vereadores de políticos e tal. Raquel inicia de uma forma um pouco diferente. Ela está levando ao Recife, eu não sei se o encontro com os prefeitos das outras regiões será lá ou vai ser nas próprias regiões, né, pra facilitar, talvez, ela realize, por exemplo, em Caruaru, né, pra falar do Agreste, né, em Arcoveira, você já tá lá pra falar do Sertão, enfim. Eu acredito que vai ser dessa maneira. Mas é interessante, Rodrigo, que ela tenta ampliar a base, né, do governo, e ela vai, ela inicia no local que tem quase metade da população do Pernambuco. Hoje, 42% da população pernambucana, de acordo com o Censo, mora na região metropolitana. É muita gente. Então, é quase metade, é, também a região que tem mais problemas de tudo, você imaginar, mobilidade, de violência, de falta d'água, de saneamento, né, de tudo, transporte, enfim, é uma questão muito emblemática. E ela tá repetindo o que o governo federal fez. O que é que o presidente Lula fez? Ele vai ter uma reunião, ele teve aquela reunião com os governadores, pra falar daquela crise lá, depois do atentado lá em Brasília, e depois ele está remarcando uma agenda com os governadores, né, centralizadas pelas regiões. E o governo federal pediu três prioridades a cada governador e a cada governadora. Então, Raquel disse ontem que já elegeu algumas prioridades, né, e ela também tá com essa mesma sugestão para os governadores aqui. Inclusive, a gente tem um vídeo da governadora falando de uma pequena coletiva de imprensa que ela deu, né, antes que os assessores ficassem. Tá bom, gente? Tá bom. Olha, tá um saco fazer coletiva de imprensa com o assessor de imprensa no pé do ouvido, mandando a pessoa encerrar as perguntas. Você quase não encontra aquela pessoa. E quando você encontra, quando na terceira ou quarta pergunta... É, dois minutos. O pessoal fica mandando encerrar, como se você estivesse entrevistando aquele pessoal todo dia. Sinceramente, enfim. Mas vamos ouvir o que disse aí e ver a governadora Raquel nesse ponto sobre a reunião com os governadores. Com os prefeitos, aliás. Governadora, quais foram os temas principais aí, as pautas principais que foram tratadas? A primeira pauta é da governança metropolitana, que vai fazer com que Pernambuco possa ter um olhar diferente para a região, para a cidade, grande cidade do Recife, que comporta 42% de nossos habitantes e 14 prefeitos, 14 cidades. Aqui estão reunidos, eu, Priscila, os 14 prefeitos da região metropolitana, exercendo um trabalho para que a gente possa construir agendas comuns, prioritárias, nas diversas áreas. A primeira e mais urgente delas, defesa civil, mas as outras que se seguem, de saúde, de segurança, de infraestrutura, de acesso à água, saneamento, tudo aquilo que vem elencado pelos instrumentos da governança de gestão metropolitana e que nós vamos instalar, já marcando a segunda reunião de trabalho, criando comitês temáticos, já para o próximo dia 2 de fevereiro. Governador, enquanto a loja metropolitana? O que a gente solicitou aqui foi que os próprios prefeitos pudessem trazer três temas prioritários das suas cidades, além de elencar os convênios e contratos que estão assinados não só para o Estado, mas como a União. E é claro que o tema do arco metropolitano foi citado por grande parte de todos, porque é grande ligação do litoral norte ao litoral sul, a SUAP, e que é importante para o desenvolvimento econômico de Pernambuco e também para o desenvolvimento social e superação da pobreza. O que daqui vocês vão levar para a agenda com o Lula? A agenda com o presidente Lula vai tratar, assim como a gente fez uma reunião preparatória com os governadores do Nordeste, em João Pessoa, na última sexta-feira, levaremos três temas prioritários de acesso à água e a conclusão do programa de integração de São Francisco, a questão da mobilidade e o metrô da região metropolitana do Recife e a transnordestino. As outras pautas nós vamos trabalhar assim, como o governo federal também está trabalhando de maneira regionalizada, essa é a primeira reunião com um grupo de prefeitos. Iniciamos pela região metropolitana, mas seguiremos com os agrestes, zona da mata e sertões de Pernambuco, construindo as soluções que sejam estruturadoras para cada uma dessas regiões. Vamos governar e fazer escolhas, nós vamos fazer escolhas juntos. A mobilidade é um dos grandes temas da região metropolitana. Há soluções que são de pouco prazo, outras que são de médio e de longo prazo. O importante é que a gente define qual é a estratégia e possa ir construindo as soluções, passo a passo, de cada uma dessas alternativas. E que vão desde obras como a P15, P17, mas passa pelo metrô do Recife, pela região metropolitana. Então, eu sempre digo, uma solução fácil para o problema complexo. Nós precisamos de uma estratégia clara, dialogada, construída em conjunto com as cidades da região metropolitana e que todo mundo possa ser parte da solução. Obrigada. E as datas das práticas? Muito bem, está aí, né? Então a governadora vai repetir o que... A ideia do governo federal. O que o governo federal vai fazer? Eles vão fazer reuniões setorizadas com os governadores e aí eles estão pedindo a cada governador e a cada governadora, né? Que for representar o seu estado que leve três pautas aí, né? Que são prioridades. Aqui eu já disse aí a questão da obra da transposição do Rio São Francisco, mobilidade também e outra, né? E ela vai fazer a mesma coisa com os prefeitos, né? Cada prefeitado da região metropolitana dia 2 de fevereiro. Se ele não puder ir, ele vai mandar um representante e esse representante vai estar com três pautas prioritárias de cada cidade. Por exemplo, Recife. Qual é a pauta prioritária? A construção do arco metropolitano. Esse arco metropolitano que tanto se fala nele e nunca sai do papel. que vai fazer um círculo ao redor do Recife para evitar que você, por exemplo, saia de swap e aí você vai ter toda uma rodovia que você vai até, por exemplo, a BR, pela BR 101 e você vai para João Pessoa, por exemplo, aquela BR que vai sair em João Pessoa. Então é importante demais esse arco metropolitano. E essa reunião vai ser dia 2 e cada prefeito vai trazer aí as propostas. É interessante, é uma situação que chama a atenção e que os prefeitos não deixam de ter uma proximidade, uma aproximação com a governadora. É uma coisa que o PSB tinha muita dificuldade. Quem não era aliado não era muito bem recebido no Palácio. Vamos ver se a governadora vai seguir nesse ritmo. Se seguir assim vai ser bem interessante. Já se reuniu com os deputados federais, já se reuniu com os deputados estaduais, agora se reúne, já se reuniu com os prefeitos antes e assumiu o mandato aqui em Caruaru e agora se reúne com os prefeitos da região metropolitana. A ideia é muito boa, Laís. Tomara que, e Rodrigo, tomara que não seja só um arroz de festa, né, de quem está começando o governo. É interessante porque é uma forma de dar celeridade às pautas importantes que interessam cada região, cada município do Estado, né. O governo do Estado toma conhecimento daquilo que a cidade precisa. Então ele vai agir de forma mais eficaz para solucionar esse problema, né, que o prefeito aponta para o governo. E não partidariza, né, você não vai atender só quem é seu aliado. Por exemplo, Recife não pode ser ignorado. É a capital do Estado e tem um opositor a Raquel, que é João Campos. Então ela tem que ouvir as prioridades e vai discutir com a equipe dela o que é que pode ser feito. E a partir dessa construção vai para o governo federal e diz, ó, no Recife a gente precisa sair aqui. Parte, a outra pauta que a Raquel vai levar é do metrô, né, que é um caos. E a Raquel bem que podia tentar ampliar esse metrô, né, para todo, para vir de Recife para Calaú. Já pensou? Ia ser bom demais. O metrô que pertence à União, né, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, a CBTU. CBTU. Já pensaram no metrô? Até Renato, uma vez, disse, a gente indo para Recife, rapaz, se esse metrô fosse para Calaú, ele disse, rapaz, isso não existe. Aí o Tassi de Freitas, que assumiu o governo de São Paulo, uma das principais prioridades dele é que o metrô vá até Campinas. Aí eu fiquei pensando, rapaz, se um metrô pode sair de São Paulo a Campinas, ele também pode sair, de repente, para Recife, para Caruaru. É a mesma distância, praticamente. E acho que o custo aqui seria, talvez, muito menor. Atualmente o metrô do Recife tem 70 quilômetros de extensão e 37 estações. Boa. É, interessante. Outro assunto, Mário, que tomou conta ontem, durante todo o dia, foi a Operação Clã, né, que foi a operação para combater uma OS que presta serviço para a Secretaria de Saúde. E quem falou sobre isso foi a Priscila Krause, né? Isso, Priscila Krause, que é vice-governadora e que era uma das opostoras mais ferrenhas ao governo Paulo Câmara e que sempre criticou nesses trabalhos das OS. Vamos ouvir o que ela disse, a vice-governadora. Pernambuco gasta cerca de 7 bilhões de reais por ano com saúde e não vai mais admitir ver esses recursos sendo desperdiçados. Minha gente, a Operação Clã da Polícia Federal, deflagrada hoje, investigando o contrato do governo passado com entidade que administra hospitais públicos aqui em Pernambuco, deixa claro que não é por acaso um caos na saúde. É também uma oportunidade importante para o nosso governo persistir fazendo as mudanças que Pernambuco precisa. O aprofundamento das investigações nos dará mais informações sobre as possíveis fraudes. Por outro lado, não vamos ficar assistindo. A governadora Raquel Lira determinou que a Controladoria Geral do Estado atue desde já auxiliando os órgãos de controle externo para agilizar as investigações e as nossas providências. Com transparência e respeito a cada cidadão, a mudança está só começando. Pronto, aí a Priscila Krause, a governadora Raquel também gravou um vídeo. Elas só não informaram assim, diretamente, se vão suspender esses contratos, porque não foram divulgados os nomes lá. A gente até falava aqui de uma família, né, que foi, que tem essa OS aí. Só que alguns blogs do Recife, né, divulgaram que seriam dois ex-secretários de saúde de Pernambuco estarem envolvidos com o pessoal do IMIP. Então, uma situação grave, porque dois secretários de saúde e um deles, que teve o nome divulgado, né, ele era muito influente no governo do PSB, principalmente no primeiro governo do Paulo Câmara, no segundo ele já foi meio que deixado um pouco de lado. Mas se isso for comprovado é grave e o governo do Estado tem que ir além desse negócio, que vai mandar só facilitar e investigar, né. Tem que dizer medida clara se vai tomar, se vai manter os contratos com as OS, se vai suspender, principalmente com essa empresa aí, porque se fala num subfatoramento de quase dois milhões de reais. E a saúde já é um problema sério, você desviando dois milhões de reais, aí já compromete bastante. Ah, não tem muito dinheiro, né? Eu acho que é uma pasta que vai dar muito trabalho à governadora, viu, a saúde. Saúde e educação, né, Mário? É, educação eu acho que é uma pasta já que ela já é problemática em si para qualquer governo. É uma situação que envolve muito, é uma questão muito delicada. Tá, agora essa cobrança do piso, né? Mas a questão da saúde eu acho que vai ser um dos gargalos aí, porque é uma rede muito complexa, é uma rede que precisa de hospitais novos, aqui no Agreste, na região metropolitana, no sertão, né, para amenizar essas idas ao Recife e não é fácil digerir isso. Pois é, vamos esperar agora para ver, né, como é que se desenrola toda essa questão da investigação, se os nomes vão ser realmente divulgados ou não, né, e como é que vai se comportar o governo do Estado a partir de agora. Mário, tem mais política no Manhã Cidade e no Cidade Entrevista, né? Isso, no Cidade Entrevista, a gente segue hoje, eu vou falar de política de imposto de renda, Laís, tem muita dúvida sobre essa questão do imposto de renda, né, o que pode, o que não pode, se o ex-presidente, se o presidente Lula, ele descumpriu uma promessa de campanha com esse imposto de renda que foi, que vai entrar esse ano, se ele pode cumprir aquela promessa de não ter o, de quem paga até 5 mil não pagar o imposto de renda, enfim, tudo isso, a gente vai falar isso hoje com o professor de contabilidade, Josimar Cordeiro. Boa, muito bem. Mário, você volta amanhã, né? Dá tchau para Mário, né? Tchau, Mário. Tchau. Tchau, tchau, até mais. E agora sim. Olha, o esporte goleou o Belo Jardim e agora assume a liderança do campeonato pernambucano. E hoje tem Porto e Afogados e Retro contra o Náutico na continuação da rodada. Pois é, esses detalhes você vai conferir tudinho de 10h40 no momento RC10 dentro do Manhã Cidade e 11h30 tem futebol na cidade de primeiro tempo aqui com o Patriota Júnior Maria Clara Lopes. Tem muita informação ainda para passar por aqui, então fique com a gente e a gente vai se despedindo, né, Rodrigo? Vamos ficando por aqui, mas claro, a gente mantém aquele compromisso de voltar amanhã a partir das 7h da manhã e contamos também com a sua audiência. 7h da manhã, amanhã a gente está de volta e para você um ótimo dia. Um abraço para o Helio Albuquerque que desejou bom dia para a gente. Ele está esperando mais notícias da Operação Clã. A gente também, meu querido. O Gil de José mandou mensagem aqui, disse bom dia, Laís Florencio e Rodrigo, desde 5h da manhã estou ligadinho na Melhor 99.7 RC10. Bom dia, Mário. Espero que Rodrigo Pinheiro coloque a pauta do município de Caruaru, a conclusão do nosso anel viário, que até agora está só na metade, até porque o anel viário seria um grande ajudador de mobilidade. Gil de José da Nova Caruaru, obrigado. Todo mundo que participou, que mandou mensagem, cheiro, a gente volta amanhã. Termina agora o Jornal da Cidade. O mais...